Música Nossa expectativa é cada vez que nosso Rio de Janeiro cresça, né? Mais, que esses nossos deputados façam um trabalho em Brasília que possa ajudar aqui nosso Rio de Janeiro. Nosso governador também, Cláudio de Castro, que consiga ajudar as empresas, as indústrias, trazer o Rio de Janeiro que precisa muito. É como o meu irmão falou aqui, o deputado Chiquinho Brasão, que o Rio de Janeiro está sofrendo muito, né? Então a gente precisa desses deputados hoje, 70 deputados, uma renovação de 32 deputados que possam estar cada um fazendo o seu papel, exercendo o seu mandato em função do povo. Eu quero agradecer toda a população, todas as pessoas, nossos eleitores que votou na família Brasão e quero também agradecer a minha família e a todos os meus amigos. E quero agradecer também a TV Alerte por todo o trabalho aqui feito, nosso presidente André Siciliano, um trabalho de excelência que fez, tá? E que o nosso governador Cláudio de Castro tenha o 2023 com muita paz, muita saúde, muita tranquilidade para governar esse país. E um feliz ano novo para você, para todos vocês, até 2023. E um feliz ano novo para você, um feliz ano novo para você, um feliz ano novo para você. Obrigado.